O que eu sou bandido, ela é bandida Louco de chevette, é me desonglo aqui na seita Ela de short, de vestidinho, fez marquinha Tá tirando onda, mas não é seu festinha Eu tô de tome, tô de lacoste Propa tá nas pistas, contando seu balote Já é muito ouro e muito dinheiro no cofre Sete bilhão de dólar estourando, só carro forte Vou investir em você em silicone, banho de shopping Boinha de gel, doze bola, lupa da oca Presta com o destino, avisa lá que o foco é golpe Não dá no bico verde, é que as bandida desce e sobe Vai? Escolha, capucco, Riviera Destino no Waze, na imigrantes, eu e ela As lojas na fuga, se vê que o policia acelera Os cora não pega, nem radar pega Olha o menor passando a mil por hora Dando pinote de XRN Especialista em matéria de fuga Os faixa preta que a bandida que é normal Também controla a divisa de São Paulo junto com o Rio de Janeiro Pode avisar, tamo na mesma sintonia Tacando pau nelas, fazendo dinheiro Ela me disse que gostou do meu perfume Blusa de time, eu nunca gostei de Gucci Rebolou e senti o meu volume Depois que provou, começou a sentir ciúme É foda, essa bandida provoca Depois saou no meiota Pra casamento tô fora Pra cachorrada vambora Essa bandida provoca Depois saou no meiota Pra casamento tô fora Pra cachorrada vambora Eu sou bandida Eu sou bandida Ela é bandida Louco de chevette, M2 ou Glock na seita Ela de short, de vestidinho, fez marquinha Tá tirando onda, mas não é seu festinha Eu tô de Tommy, tô de Lacoste Propa tá nas pistas contando seu balote Tchau é muito ouro e muito dinheiro no cofre Sete milhão de dólar estourando, só carro forte Vou investir em você, silicone, banho de shopping Rua em Edgel, 12 bola, lupa da obra Presta candestina, avisa lá que o foco é o golpe Não dá no bico verde, é que as bandida desce e sobe Vai? Escolha, capo, corre e vieram Destino no Waze, na imigrantes, eu e ela Os dois na fuga, as inverno, eles se aceleram Os cora não pega, nem radar pega Olha o menino abaçando a mil por hora Dando pinotes de XRM Especialista em matéria de fuga Os faixa prenda que a bandida que é normal Também controla a divisa de São Paulo junto com o Rio de Janeiro Pode avisar, tamo na mesma sintonia Tacando pau nelas, fazendo dinheiro Ela me disse que gostou do meu perfume Plus aditime, eu nunca gostei de Gucci Rebolou e senti o meu volume Depois que provou, começou a sentir ciúme É foda, essa bandida provoca Depois saou no meiota Pra casamento tô fora Pra cachorrada vambora Essa bandida provoca Depois saou no meiota Pra casamento tô fora Pra cachorrada vambora Eram, cadernão, cadernão, vambora GGM Panica, sol Zero, uma, zero, vinte e dois WG Splash Funk Copiar não Tchau 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 Tchau